Sem você, nós vamos nos divertir. É, e vamos fazer xixi quando quisermos. Por mim, tudo bem. Estão me atrapalhando mesmo. E quando eu estiver num tour com o Mickey, não me peçam ingresso. Quem precisa deles, afinal? Eu não. Eu só preciso de uma música nova. Eles não entendem Uma menina precisa ter um plano Não Hora de eu cantar solo Você sabe o que dizem YOLO Qual é, Luna? Tá pensando em quê? Isso é pro Mickey! Você usou a palavra YOLO! Não, é pop demais Não, deprimente demais Anos noventa demais Eu sou horrível E não consigo escrever nenhuma música Tenho uma grande rachadura no teto Talvez eu só precise de uma mudança de cenário Cafeteria Desculpa, cara Sem problema O que está escrevendo? Devia ser uma música Mas estou sem inspiração Talvez eu ajude Eu já fiz umas músicas também Senta aí Você vai comer isso aí? É todo seu Então, o que está rolando? Eu tenho que mandar bem com essa música Mas tudo que eu escrevo é um lixo Eu até tentei rimar com YOLO Eu sei, né? Se importa? Então, por que essa música é tão importante? Eu tenho que me apresentar na feira de diversão em família hoje E o Mick Swagger vai estar lá É a minha única chance de impressionar ele Então eu tenho que dar o meu melhor Não foi o Mick Swagger que disse que no Rock'n'Roll Você não precisa ser o melhor Só precisa se divertir? Foi E qual foi a última vez que você se divertiu? Maneiro Mas que não são maneiro Cara, eu tenho que ir Ai, olhem meus pequenos roqueiros O meu estilo real é metal pesado Tão putos Pessoal Tem espaço pra mais um? E quanto a impressionar o Mick? Não queremos se atrapalhar Desculpa por todas as coisas que eu disse Eu agi como uma completa mané hoje E eu esqueci que a regra do Rock'n'Roll É, não importa se eu não mostrar o meu melhor pro Mick Tudo que importa é se divertir